Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, do livro Parnasso de Alentúmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia de Casimiro Cunha vem nos falar dessa doutrina tão abençoada, tão consoladora, que teremos a oportunidade de falar na noite de hoje. Queremos agradecer ao convite do Centro Espírita Paulo de Tasso, na pessoa do nosso querido Sérgio. Mandar um abraço para o seu Elifas e tantos trabalhadores dedicados ao bem dessa casa. Que não é somente um templo de oração, mas sim de trabalho, de acolhimento, de muitas crianças. E a gente tem muita alegria de poder estar aqui com vocês. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre se a Bíblia condena ou não a doutrina espírita. Vamos fazer um breve apanhado, nós não teremos muito tempo. Precisaríamos de um seminário de várias horas de duração. Nós já temos até algumas palestras gravadas com o título de O que é o Espiritismo? Análise das críticas. Porque o primeiro passo para a gente analisar as críticas é se a pessoa está falando do Espiritismo. Codificado e organizado por Allan Kardec. Porque infelizmente hoje é uma palavra polissêmica, que tem vários sentidos. E não representa somente o Espiritismo. Que às vezes a gente até tem que dizer, não é? Que nós somos Espíritas kardecistas, quando na verdade isso é uma impropriedade. O certo seria dizer que somos Espíritas. Mas precisamos nos referir assim porque há outras religiões afro-brasileiras, por exemplo. Por exemplo, que os seus praticantes, eles têm que dizer muitas vezes Espíritas, porque são vítimas de preconceito. E nós compreendemos isso também perfeitamente. Sabemos também, tem como baixar um pouquinho o som, se eu acho que está um pouco alto. Sabemos também que existe o Espiritualismo. Que na verdade é confundido com o Espiritismo na Europa. Sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então nós vamos encontrar na América do Norte muitos médiums, mas que não são Espíritas. Muitos que se utilizam da mediunidade ou dos fenômenos paranormais, mas que nunca estudaram Allan Kardec. Então, a gente, primeiro passo, nós precisaríamos fazer uma palestra, e já temos gravada, sobre o que é o Espiritismo. para verificar se a pessoa está tratando das obras de Kardec, ou está tratando de outro assunto que não nos cabe mencionar. Vejam que até um livro do Arthur Conan Doyle, muito famoso por ter criado o personagem Sherlock Holmes, ele vai lançar um livro que foi traduzido de maneira equivocada, porque ele vai colocar no título em inglês, The History of Spiritualism. Vocês me perdoem o inglês que é lá do Ceará, não é? Não é grande coisa. Então é a história do Espiritualismo, e foi traduzido como a história do Espiritismo. Não está correto. Porque vamos ver ali fenômenos como os fenômenos das mesas girantes, das irmãs Fox, aquilo lá não é Espiritismo. Aquilo lá são fenômenos mediúnicos e outros fenômenos que nós precisaríamos conhecer, averiguar, para ter a certeza da sua veracidade. Nós só podemos falar de Espiritismo a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, ou seja, fenômenos paranormais, nós sempre tivemos em todas as épocas da humanidade. Mas Espiritismo nós só temos a partir de 18 de abril de 1857. Aliás, uma palavra criada por Kardec, Espírita, Espiritismo, Médium, são palavras, são Neologismo, palavras criadas pelo próprio Codificador. Então quando vemos alguns dos companheiros de outras religiões afirmarem que a Bíblia condena o Espiritismo, a pessoa ou não conhece a Bíblia em profundidade, ou está fazendo uma interpretação literal, que não é a mais adequada, ou também foi vítima dessas traduções que nos chegam depois de milênios de erros de tradução, de interpolações, de adulterações no texto bíblico, todos nós, católicos, protestantes, espíritas, somos vítimas dessas adulterações que infelizmente ocorreram. Quando o cristianismo se consorcia com o poder temporal, por volta do ano 400, com Constantino, nós vamos ver a igreja nascente começar a fazer uma série de concessões. E aí nós temos, não é que sabemos, por exemplo, a data do Natal que instituiu foi a igreja, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Uma série de concessões que foram feitas para atender os interesses pagãos, porque era uma religião minoritária, o cristianismo. e passa agora a ser a religião oficial do Império Romano. Imaginem, como era natural que acontecesse essas coisas. E não estamos aqui para criticar ninguém, porque muitos de nós vivemos naquela época. Eu mesmo já pertenci à igreja, segundo algumas revelações espirituais, em outras vidas. Então nós mesmo, por sermos humanos, falíveis, espíritos ainda em evolução, nós vamos reconhecer que não podemos criticar muito, e porque quantos de nós estivemos lá naquela época. Então, nós vamos apenas fazer uma análise e verificar que na própria Bíblia há explicações para entender o Espiritismo, mas ao mesmo tempo nós não faremos aqui uma análise do Espiritismo à luz da Bíblia, não. Porque nós não somos bibiólatras, não. Nós vamos fazer um estudo da Bíblia, de algumas passagens, à luz da doutrina espírita. o que é diferente. Porque a doutrina espírita é a terceira revelação. Nós compreendemos, e Allan Kardec vai nos ensinar, que é necessário um caráter progressivo das revelações espirituais para a humanidade. Então, nós não dizemos, por exemplo, que o Antigo Testamento é errado, não. Nós dizemos que o Antigo Testamento era adequado ao povo hebreu que viveu há milhares de anos atrás, Moisés é de 1500 anos, 1400 anos antes de Cristo, ou seja, há 3400 anos, meus amigos, numa sociedade que não tinha os direitos bem estabelecidos, que vivíamos em guerras, era necessário uma lei dura, firme, como era a lei que está imposta no Antigo Testamento. Depois de 1500 anos, então, vem Jesus trazendo uma proposta tão extraordinária que chegaram a dizer que ele estava destruindo a lei de Moisés. E ele tem que vir a público e dizer eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E algumas traduções ensinam que é complemento, porque, claro, ele aperfeiçoou a lei de Moisés. Em várias passagens, do Evangelho nós vamos ver o Cristo dizendo ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, porque no Antigo Testamento está, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Então, Jesus vai trazendo esse aperfeiçoamento da lei e mesmo assim não foi compreendido, foi crucificado justamente por pegar revelações diferentes da lei de Moisés e quando depois de dezoito séculos então, a humanidade já está um pouco mais madura, os espíritos do Senhor em diversas partes do planeta começam a se manifestar, chamando a atenção através daqueles fenômenos citados e Allan Kardec um homem de ciência positivista que buscava sempre a razão a lógica professor poliglota de cinco idiomas além do francês e ele vai então investigar os fenômenos e vai verificar que aqueles espíritos nada mais são do que os homens que já viveram então não é porque um espírito diz algo que seja uma coisa correta porque são espíritos como nós há espíritos que continuam com seus credos com suas crenças católicas budistas quando desencarnam ninguém se torna espírita não e há espíritos que sabem menos do que nós há espíritos pouco evoluídos há espíritos mais avançados os santos os chamados anjos que já são os espíritos superiores então a doutrina espírita é muito lúcida em mostrar que ao antigo testamento era daquela época hoje ele já não é mais adequado e os próprios pastores muitos deles como o mais conhecido talvez o Caio Fábio vai dizer que você tentar compreender que estão ambos em vigência e interpretar literalmente tanto o antigo testamento quanto o novo você não consegue porque são muito contraditórios você chegaria a uma condição de esquizofrenia é o termo que ele usa então ele vai dizer que antes de ler o antigo testamento você tem que ler o novo porque Jesus é a chave para compreender aqueles muitos livros porque a bíblia na verdade não é um livro meus amigos são 73 livros a bíblia católica e 66 a bíblia protestante alguns livros os nossos irmãos protestantes não aceitaram como muitos outros na época da compilação dos hoje chamados não é textos canônicos porque havia muitos outros evangelhos vocês sabem os evangelhos apócrifos muitos outros textos são jerônimo que foi designado pelo papa da época para fazer a vulgata a tradução para o latim mais fácil daí o nome vulgata uma tradução mais vulgar ele vai exclamar como pode a verdade estar em coisas tão diferentes tão diversas tão contraditórias e vai então não é começar a fazer aquele estudo aquela tradução e vão escolher quais seriam os livros chamados canônicos e os outros deuterocanônicos então na bíblia nós vamos ter livros de poesias crônicas atas lendas histórias do povo judeu do povo hebreu que não eu mesmo por exemplo a gente não está num contexto mais não é de seres nômades daquele povo não é que precisava de uma leidura então havia e muitos vão defender isso também que Yavé por exemplo ou Jeová como é chamado Javé mas dizem os estudiosos que a pronúncia mais correta seria Yavé Yavé não seria por exemplo o Deus que nós conhecemos através de Jesus de Nazaré porque Yavé era o Deus dos exércitos de Israel era um Deus não é como os deuses eram espíritos responsável pela condução daquele povo um povo que estava em batalhas em guerras então era um Deus guerreiro que mandava passar ao fio da espada os homens as mulheres as crianças e até mesmo os animais todos os bichos que tivessem pôlego mostrando então um Deus guerreiro que era o que as pessoas queriam um Deus que lhe dessem vitórias nas batalhas a sua grande preocupação que era uma questão de sobrevivência então era um Deus que vai trazer a revelação o espírito vai trazer uma revelação importante o decálogo os dez mandamentos mas muitas leis rituais são não é propostos por Moisés atribuídos a ele pelo menos que vão trazer essas informações para o que ele povo não é regras de gênio não pode comer tais animais que não ruminam que não que tem que não que não tem os as patas não é fendidas enfim daí porque eles não comem carne de porco até um certo preparo para a alimentação não é da chamada alimentação dos nossos irmãos judeus com todo o respeito não estamos fazendo críticas mas é uma lei adequada no nosso entender para aquele tempo então vem Jesus traz uma nova revelação e vem depois Kardec para fazer um estudo realmente o espiritismo é uma ciência no sentido de conjunto de conhecimentos uma ciência de observação que tem um método próprio lógico sistematizado é uma filosofia espiritualista que estuda a origem a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal e o espiritismo então vem ajudar-nos a compreender melhor o evangelho do Cristo o espírito da verdade o espírito que coordenou a revelação espírita vai dizer que todas as verdades estão no cristianismo o que se encontra de erro nele são de origem humana então com a doutrina espírita nós vamos tirar aquele véu que encumbria muitas vezes as interpretações das parábolas dos ensinos do Cristo e nós vamos compreender a influência dos espíritos ou a relação dele conosco e como é a vida após a vida porque só existe vida e vida em abundância então a doutrina espírita faz essas colocações e vai nos ajudar a entender melhor o evangelho do próprio Cristo Allan Kardec foi o maior intérprete o maior exegeta do evangelho porque diferentemente dos demais ele veio se preocupar com as questões comuns ele divide o evangelho em cinco partes os atos comuns da vida de Jesus os milagres que ele só vai estudar isso depois no livro a Gênesis as palavras que deram origem a dogmas da igreja que ele vai estudar isso no livro o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo as profecias do mestre que ele também vai estudar no livro a Gênesis e vai verificar que a parte mais importante nós devemos estudar são os ensinos morais de Jesus então no evangelho segundo o espiritismo ele é diferente da Bíblia porque ele vai trazer somente os trechos que falam dos ensinos morais de Jesus então o sermão do monte não é? várias parábolas vários ensinos do mestre e Allan Kardec faz um comentário uma análise a luz da lógica da razão do bom senso e em cada capítulo nós vamos encontrar mensagens psicografadas por espíritos que vem explicar ainda mais a questão do perdão do amor da caridade da benevolência várias questões que são é o código moral da humanidade serve para todos nós e ele vai então estudar o que é mais importante e extrair aquilo que vem realmente nos fazer a grande diferença agora Nazareno por que que alguns dizem que por exemplo a Bíblia condena a comunicação com os espíritos condena a comunicação com os mortos é verdade olha a Bíblia não mas o Antigo Testamento nos livros Deuteronômio e Levítico sim porque vimos que é um conjunto de obras não é? naqueles dois que são atribuídos a Moisés nós vamos ver que ele diz ao seu povo que quando eles chegarem na terra que a velha eles prometeu eles não deveriam passar seu filho ou sua filha pelo fogo havia essa tradição inclusive de imolar os filhos eles não faziam somente sacrifício de animais aliás quando criticam os nossos irmãos que realizam sacrifícios de animais das religiões afro-brasileiras essas pessoas parecem que não leram a Bíblia porque no Antigo Testamento só o que tem é sacrifício de animais é algo natural da cultura judaica ou era não é? na época de Jesus vão dizer os historiadores que as patas dos animais ficavam cobertas de sangue porque simulavam pombas simulavam cordeiros touros era um verdadeiro não é? é... holocausto mesmo porque eles acreditavam que ali estavam espiando os seus pecados daí porque até alguns acreditam que a morte de Jesus seria a redenção dos pecados da humanidade não é? a gente respeita mas a gente vai estudar esse assunto com mais profundidade na doutrina espírita então lá em Levítico fala isso e fala que também não se deveria consultar feiticeiros é a melhor tradução necromantes porque há traduções hoje infelizmente meus amigos inclusive em inglês eu tive a oportunidade de ler eu tenho a Bíblia da New International Version a versão a nova versão internacional aqueles lá dizem aqueles que consultam os espíritas médiums mas como que a Bíblia tinha essa palavra se essa palavra foi criada no século XIX uma verdadeira adulteração mas deixamos pra lá então lá tem não consultar feiticeiros adivinhos não é? pessoas que fazem sortilégios nem as necromantes as pessoas que conversam conversam com os mortos Nazareno e essa proibição está correta está errada está absolutamente certa foi necessária e perfeitamente adequada ao seu povo por quê? porque a gente tem que ver o contexto meus amigos qualquer um que vai fazer interpretação seja no direito não é? onde a gente vai ter a hermenêutica a exegese dos textos a gente jamais pega uma interpretação literal somente a gente tem que ver o restante do texto aliás o Talmud recomenda isso quando encontrarmos um versículo que está em contradição com outro versículo das escrituras devemos buscar um terceiro para verificar qual o sentido mais adequado nós temos que ver se aquela norma ainda estava em vigor se não foi revogada em que contexto ela foi elaborada para quem ela se dirige se ela está de acordo com a constituição da república com a jurisprudência o que é que a doutrina fala sobre o assunto então não é somente pegar um texto solto então realmente Moisés agiu de maneira correta por quê? porque o povo hebreu estava agora cativo no Egito os egípcios durante boa parte deles eram politeístas durante boa parte do tempo eles cultivavam vários deuses e Moisés queria que eles acreditassem no Deus único como está lá também em Deuteronômio ó Israel ouve Yavé vosso Deus é único então nós vamos ver não é que eles estavam buscando a mediunidade porque médiuns nós sempre tivemos com nomes diferentes no Egito eram conhecidos como pitons pitons pitonisas ou hierofantes na Grécia eram chamados de oráculos quando vocês vão ouvir falar de oráculos de Delfos era um local onde vários médiuns profetizavam davam comunicações mediúnicas davam orientações muitos reis muitos líderes tinham médiuns que eles consultavam os espíritos para saber o destino das suas batalhas vamos ver na Roma as médiuns chamadas de Sibilas ou Vestais aquelas que se consagravam ao templo desde muito jovem vamos ver na Índia os rixis os rixis são médiuns profetas vamos verificar até nas tribos indígenas o pajé o xamã realizando fenômenos mediúnicos inclusive de efeitos físicos de curas de desdobramento de revelações vamos verificar que no judaísmo eram conhecidos os médiuns como profetas os profetas eram médiuns os apóstolos médiuns vamos verificar na Idade Média os magos alguns alquimistas alguns chamados feiticeiros ou bruxos ou bruxas não é sendo levados para a Inquisição e nós vamos verificar Joana d'Arc a donzela de Lorena de Dohermi com apenas 15 anos ela parte com o fenômeno mediúnico dos mais extraordinários para libertar a França do jogo inglês e vai fazer revelações extraordinárias é queimada pela igreja e o bispo de Chinon vai dizer naquele instante em que ela exclama sob as labaredas as minhas vozes vêm de Deus porque ela escutava as vozes de Santa Catarina de Siena São Felipe os patronos da França e mesmo tendo vencido todas as batalhas ela é presa pelos borgonheses que eram franceses aliados aos ingleses e condenada pela igreja da época mas vejam que depois de 500 anos foram necessários 500 anos para a igreja reconhecer o seu erro e canonizar declarar Joana d'Arc como santa os seus fenômenos eram autênticos e reais e suas vozes vinham de Deus vejam então não é e o bispo de Chinon vai dizer acho que hoje nós estamos queimando uma santa então a mediunidade sempre houve sempre existiu em todas as épocas em todas as civilizações e naquela então aquele povo no Egito o hebreu estavam consultando os médios o que? para fazerem trabalho de magia como até hoje nós temos pessoas que se prestam não somente por exemplo cartomantes para falar sobre a sorte das pessoas elas não são espíritas e muitas são charlatãs algumas tem alguma faculdade paranormal a maioria traz notícia de alento de consolo para as pessoas de esperança as mulheres que estão pensando em casar elas sempre dizem que vão se casar elas saem de lá mais felizes mas as vezes elas dizem olha mas você está com um problema está com um negócio aqui travado seus caminhos estão fechados aí se você olha se você me pagar mil reais a gente faz um trabalho de irmã nesse negócio ou então a gente amarra o marido essa amarração está muito ruim porque os maridos estão debandando os lares infelizmente e vejam que as pessoas estavam usando para isso para vingança para trabalho de magia para conquistas materiais então Moisés fez corretamente porque os médios meus amigos aqui na terra nós somos muito limitados ainda nós somos espíritos ainda muito atrasados presos neste corpo de carne que limita as nossas faculdades quantos Chico Xavier nós tivemos quantos Eurípides Bassanuf Francisco de Assis que escutava a voz do próprio Cristo e chegou a vê-lo também quantos santos e profetas nós tivemos poucos então muito limitados os médios e lá eles buscando utilizar a mediunidade porque não é o fenômeno que é bom ou que é ruim é mal depende do nosso uso por exemplo uma faca uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim estou falando com os encarnados depende não é pessoal eu posso usar a faca para ferir uma pessoa ou posso usar aquela mesma faca um bisturi para salvar uma vida posso usá-la para cortar o pão e saciar a fome dos nossos irmãos então não é a faca que é ruim ou que é má a mediunidade do mesmo modo é um instrumento depende do uso para quem então Moisés fez muito corretamente e vejam que o próprio Moisés além dele próprio ser médium porque ele vê a sardente não é queimando sem se consumir no deserto e escuta a voz de Javé pedindo para libertar seu povo ele que era médium ele vai ter também um conselho de 70 anciãos que profetizavam no tabernáculo ou seja lá ele tinha 70 médiums que profetizavam davam comunicações mediúnicas num local específico privativo como a própria federação brasileira recomenda que sejam as reuniões mediúnicas de desobsessão e dois deles Eldade e Medade estavam um dia profetizando no campo onde não era permitido e Josué filho de Num vai ter com Moisés diz Moisés repreende a Eldade e Medade porque eles estão profetizando no campo onde não é permitido e qual a resposta de Moisés está lá em Números quisera eu que todo Israel profetizasse como eles ou seja mostrando que a mediunidade usada santamente é para o nosso próprio bem olha meus amigos se a mediunidade fosse uma coisa errada Jesus não teria sido o maior médium que o mundo já conheceu e o maior paranormal também porque nós temos os fenômenos anímicos ou seja do próprio da nossa própria alma do nosso próprio ser como por exemplo a pré-ciência como desdobramento consciente várias outras faculdades que nós podemos ter chamadas paranormais e que os nossos irmãos parapsicólogos reconhecem e registram mas eles eles focaram o seu estudo como fez Charles Richer o criador da parapsicologia não é? a área da metapsíquica e o casal Heine que criou a parapsicologia e hoje a psicobiofísica ele se preocupa mais com os fenômenos realizados pelo próprio paranormal enquanto que Kardec dedicou-se aos fenômenos realizados pelos espíritos através dos médiuns então são coisas distintas mas que convivem normalmente entre si e a psicobiofísica tem lá o fenômeno psiteta somente os fenômenos relacionados aos espíritos ou seja os fenômenos mediúnicos na parapsicologia moderna é assim então vejam que se fosse Jesus além disso ele via os espíritos então ele tinha a faculdade da vidência escutava a audiência Jesus tinha a faculdade de efeitos físicos a faculdade de cura que poderia ser paranormal mas poderia também ser auxiliado por espíritos ele vai levitar caminhando sobre as águas faculdade de efeitos físicos vai profetizar o futuro a pré-cognição faculdade paranormal Jesus foi o maior médium e maior paranormal que o mundo já conheceu e se fosse errado ele não faria mas ele conversa com os mortos não somente com os espíritos sofredores mas também no monte Tabor no momento da transfiguração quando o seu corpo brilha como o sol as suas vestes ficam alvinitentes e naquele instante João Pedro e Tiago vão presenciar os espíritos de Elias e de Moisés que vem conversar com Jesus no fenômeno de materialização ou de aparição eles inclusive sentem sono porque estão doando fluidos de efeitos físicos e vamos verificar então que Jesus conversa com Moisés aquele mesmo que houvera proibido no antigo testamento e com Elias no monte Tabor ora se fosse errado Jesus teria feito isso agora vejam que coisa curiosa como o povo não estava ainda preparado para aquele fenômeno ele vai dizer aos três que não comentem nada sobre aquele assunto enquanto ele não fosse crucificado e retornasse ao mundo espiritual ou seja que até mesmo entre os apóstolos que eles iriam ficar tão interessados curiosos talvez então a mediunidade tem que ser algo feito com muito cuidado com muito critério tem que ser feita santamente como os espíritos dizem Allan Kardec então na doutrina espírita a gente vai estudar o fenômeno nós temos o maior tratado sobre paranormalidade e mediunidade que existe que se chama o livro dos médiums publicado em 1861 por Allan Kardec lá vai nos explicar quando os espíritos estão enganando como na epístola de João ele vai dizer meus amados não acrediteis em todos os espíritos mas verificai antes quais os que são de Deus vejam que o próprio a própria igreja católica não condena a comunicação com os espíritos foi publicado no observatório romano inclusive em uma citação do Papa João Paulo II que ele declarou que o diálogo com os chamados mortos não deveria ser interrompido então a igreja reconhece a igreja tem muitos fenômenos há inclusive um museu fechado a visitação no Vaticano chamado Museu das Almas do Purgatório vocês procurem na internet a reportagem do Fantástico com o parapsicólogo espírita Clóvis Nunes o professor Clóvis Nunes levou uma equipe do Fantástico para lá conseguiu filmar né dezenas de peças desse museu criado com autorização com a sobre a benção do Papa da época e lá nós temos centenas de fenômenos de aparições de fogo pirogenia acontecendo em livros em bíblias nos hábitos de frades de freiras trazendo muitas revelações só que como a igreja não sabia lidar com o fenômeno como é que ela vai explicar fogo dentro da igreja no mármore da igreja aparecendo rostos de pessoas com aparência de sofrimento por isso é chamado o Museu das Almas do Purgatório então a igreja como não sabia explicar não sabia lidar ela vai fechar o museu para visitação e vai dizer que a gente pode se comunicar com os espíritos desde que seja espontaneamente ou seja se os espíritos se os santos aparecerem para a gente como um próprio dos cardeais não é o Papa recentemente desencarnado lhe aparece e diz olha se prepare porque você vai ser o próximo Papa mas como o próximo o Papa atual está bem de saúde tudo se prepare você vai ser ele comenta com outras pessoas isso depois é publicado também pelo Vaticano que ele tem aquela revelação e se torna depois o Papa Pio XI salvo o melhor juízo então esses fenômenos que aparecem dos santos que a Bíblia está recheada de fenômenos de sonhos revelações mediúnicas através do sonho de varões ou seja de espíritos que eles chamam de anjos mas o que são anjos? anjos não são espíritos são espíritos então os anjos aparecendo falando para Paulo também o Mancebo lhe aparece dizendo para ele ir para Macedônia e ele muda o seu caminho por causa daquela intervenção de um espírito então vejam a Bíblia está recheada de fenômenos mediúnicos agora o Espiritismo vai saber como lidar e como estudar então a importância do estudo porque os médiuns somos ainda muito atrapalhadinhos e são poucos com as características por exemplo daquelas meninas daquelas crianças aquelas jovens de 14, 15, 16 anos de idade como Caroline Julie Baudin a Silvita Jafé Hermann Cidifaux elas eram crianças que não tinham jamais a possibilidade de trazer todos aqueles ensinamentos extraordinários e profundos que encontramos em O Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo e nas outras obras de Kardec publicadas por Kardec na verdade porque são dos espíritos então vejam esta é uma das questões que é levantadas então a proibição foi correta mas veja que Jesus conversava com os espíritos o próprio Moisés aparece mostrando que a mediunidade é algo natural que deve ser exercida santamente e nós então concordamos com a proibição de Moisés segundo ponto Nazareno lá na Bíblia diz que não existe a encarnação porque lá está escrito em Hebreus 9, 27 que ao homem sua idade morreu uma única vez e depois vem um juízo assim como Jesus morreu pelos nossos pecados meus amigos as pessoas que pegam essa carta atribuída a Paulo deveriam estudar mais primeiro nós falamos aqui que são vários livros né então na hora que a gente vai analisar a Bíblia está repleta de passagens sobre a reencarnação em Isaías em Jó Jesus fala cinco vezes claramente abertamente sobre a reencarnação e dezenas de passagens ele fala indiretamente dela agora é claro que não tem a palavra reencarnação que é uma palavra criada no século XIX vamos ter lá no grego palingenesia se vocês forem tem em inglês alguns vídeos no Youtube não é is reincarnation biblical então a reencarnação está na Bíblia e eles pegam tem uma Bíblia chamada The Blue Letter Bible a Bíblia de letrinha azul é a tradução mais ou menos em português e lá nessa Bíblia você coloca lá como é que está em inglês e pede para ver como é que está em grego em grego está lá paligenesia e foi traduzido para renovação regeneração e não por reencarnação que é a melhor tradução e nós sabemos não é que a partir do ano 552 até 558 houve um concílio na verdade o concílio acumenio de Constantinopla e vai dizer o autor José Rechaves no livro A Reencarnação Segundo a Bíblia e Ciência que nesse concílio houve uma reunião pequena um sínodo com poucos apresentantes em que se condenou não a reencarnação não existe condenação a reencarnação na igreja católica existe contra a tese da preexistência da alma de Platão que é um pressuposto necessário para a reencarnação que para reencarnar o espírito já precisa existir antes então hoje depois desse concílio até 552 a reencarnação era uma crença comum entre os cristãos primitivos e entre os judeus os judeus acreditam na reencarnação eles chamam de o Gilgum chamote ou seja a roda das vidas como os nossos irmãos do hinduísmo chamam de a roda de samsara que é o ciclo das encarnações físicas até a gente alcançar um estágio de evolução de não precisar mais a encarnar como propõe a própria doutrina espírita então nós vamos verificar que tem houve realmente um sínodo que houve essa condenação e José Reis Chaves comenta a gente não vai ter tempo aqui de comentar se der a gente comenta o que aconteceu nesse sínodo mas a principal aliás a única passagem que estaria contra supostamente a reencarnação seria esta carta aos hebreus e o que é que todos os pesquisadores exegetas não é estudiosos do cristianismo vão defender você pegar qualquer dessas bíblias mais volumosas que tem lá logo na introdução as cartas de Paulo eles vão defender que aquela carta a carta aos hebreus não foi escrita por Paulo que muito provavelmente foi escrita por um judeu ao seu povo porque ela não contém a saldação inicial característica de Paulo que se encontram nas outras cartas o estilo é completamente diferente em que pese elogiarem a carta e dizem ela não foi de Paulo ora entre dezenas de passagens aliás cinco passagens diretamente que Jesus fala sobre a reencarnação e uma que é de alguém que ninguém sabe se realmente é de Paulo ou não em que pese emano no livro Paulo Estevam dizer que é dele aliás a única que ele escreveu do próprio punho por isso que ela ficou diferente porque ele tinha ele capricha no linguajar porque está escrevendo ao seu povo e é uma carta extremamente profunda existe a irmã Aila que tem colaborado com a Arô do Doutor Dias que aliás fez essa tradução de um novo testamento e agora está publicando ela está esgotada ela está publicando agora não é pela Federação Espírita Brasileira essa tradução do novo testamento contendo as cartas de Paulo e Apocalipse que não continha e ele vai dizer que onde teve mais deturpações foram nas epístolas de Paulo de Tarso então vale a pena a gente conhecer não é uma tradução espírita não é uma tradução literária realmente estudando com a colaboração de pastores de padres não é? de freiras de um grupo de estudiosos para traduzir uma melhor tradução do novo testamento não é? vejam e aí tentando resgatar esses textos que nós fomos vítimas das suas adulterações então e da interpretação equivocada então na questão lá da carta aos hebreus a gente vai verificar bom tem uma única passagem enquanto que temos dezenas defendendo a reencarnação quando Severino Celestino da Silva um outro palestrante espírita estudioso também muito querido tem vários livros publicados analisando as traduções bíblicas o Sermão do Monte e muitos outros ele tem inclusive um programa de TV na TV Mundo Maior e na no Youtube vocês encontram o programa chamado Abrindo a Bíblia ele vai fazer estudos não é? sobre a questão da reencarnação e quando ele vai conversar com o seu professor de hebraico ele vai dizer eles dizendo que eles acreditam na reencarnação e ele pergunta mas por que o senhor nunca por que vocês não falam nada porque só a gente os espíritas não é? aqui no Brasil apanhando não é? enquanto que os os judeus também ele falou não olha nós para nós judeus o que está na Torá nós não discutimos e a reencarnação está na Torá então vejam como é que é a questão aliás o documentário Discovery Channel que se houver tempo que a gente vai colocar vai eu vou precisar ele vai defender que dois terços da população mundial acreditam na reencarnação então não é a gente não é minoria não nós somos a grande maioria do planeta aliás porque no oriente nós temos lá o hinduísmo o budismo e tantas o teotauísmo o confucionismo e tantas outras doutrinas e religiões que falam e aceitam claramente a reencarnação então apenas não é em uma parte do ocidente aliás mesmo aqui no Brasil muita gente inclusive muitos católicos a minha sogra não é que é católica ela disse eu acredito em reencarnação porque não tem como conciliar a justiça divina sem a reencarnação como é que Deus é justo e uns nascem com a saúde com a beleza com a riqueza com a inteligência e outros nascem na população na pobreza na doença na deficiência física ou mental sem um lar que os abrigue que Deus seria esse mas se nós colhemos aquilo que nós mesmos semeamos como está em Gálatas se nós compreendemos como o próprio Cristo nos diz que se tua mão é motivo de escândalo arranca e lança para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar sem a mão do que ter o teu espírito e teu corpo condenado se teu olho é motivo de escândalo arranca-o e lança-o para longe de ti porque é preferível entrar na vida ou seja reencarnar cego ou manco do que ter o teu espírito e teu corpo condenado se a gente vai compreender que a reencarnação não é mais do que o efeito da nossa própria sementeira e que ela é uma prova ela é uma expiação ela é uma missão e que vai nos ajudar na evolução que nós somos espíritos criados incessantemente por Deus então há espíritos mais jovens por isso que tem gente que é tão atrapalhadinha aqui na terra onde os instintos da animalidade é que predominam e já há outros um pouquinho mais avançados que já estão em condições melhores os santos não é? que vão trazer os missionários que Jesus nos envia para trazer esclarecimento luz para a terra é porque já são espíritos mais antigos porque Deus para nós é justo ele é perfeito ele não concede privilégios porque ele criaria anjos espíritos puros destinados a gozar as inefáveis alegrias do mundo espiritual e espíritos condenados ao sofrimento a perdição a maldade seus filhos são demônios enquanto que há outros que são anjos e nós aqui no meio do caminho sem saber o que fazer não meus amigos apenas são espíritos mas ainda voltados à ignorância a maldade aos instintos da animalidade enquanto que há outros que já despertaram para o amor para a misericórdia para a justiça então vamos compreender Deus de uma maneira diferente então o Espiritismo vai lançar luz para a gente compreender melhor a própria Bíblia a interpretá-la da maneira mais adequada porque há quatro níveis de interpretação o literal o das parábolas o sentido oculto o dos iniciados que são chamados por exemplo a guematria que vai estudar até a numerologia os números associados às letras em hebraico então textos em línguas que a gente não utiliza mais o hebraico não era falado nem na época de Jesus era somente para os rituais litúrgicos Jesus falava aramaico isso é praticamente pacífico que é como se fosse o espanhol e o português enquanto que no evangelho nós já temos os textos em grego e aí aquela tradução para o grego como foi difícil como é que aqueles homens simples pescadores que não falavam grego foram escrever foram compilar aqueles textos com dificuldades que o grego era como se fosse o inglês da época mas vocês já viram como é que a gente escreve inglês não é? é tudo meio atrapalhadinho então vejam quantas dificuldades os próprios rabinos dizem que quando a Torá foi traduzida para outra língua a terra se cobriu de trevas durante três noites mostrando porque a linguagem hebraica vai dizer o que a Aruduto diz é extremamente concreta muito objetiva é diferente da linguagem abstrata do grego aliás o grego antigo o koiné onde estão grafados os textos que nós temos ele por exemplo naquele tempo não tinha separação entre as palavras as palavras eram todas emendadas e as palavras no grego antigo não tinham vírgula não tinham ponto de derrogação exclamação espaço não era tudo emendado imagine como a gente pode se confundir e mais até a questão por exemplo do Espírito Santo que alguns não entendem nós vamos verificar que Carlos Torres Pastorino professor de grego aqui da Universidade de Brasília que foi um grande teólogo e dedicado estudante do catolicismo inclusive visitou o próprio Papa em várias oportunidades ele vai se tornar espírita e vai trazer uma tradução do grego chamada sabedoria do evangelho em oito volumes vocês podem procurar na internet porque não está não foi ereditada então lá ele vai dizer por exemplo professor de grego que quando nós temos que no grego o antigo não existe o pronome indefinido um algum não tem tem somente o artigo definido o ou este ou aquele então quando no grego você quer dizer o Espírito Santo você coloca o artigo e quando você quer dizer um Espírito Santo você não coloca o artigo entre as palavras e aí a tradução é um Espírito Santo então ele vai dizer que onde foi traduzido por o Espírito Santo seria o correto seria um Espírito Santo porque que só tem um Espírito Santo porque que não são Espíritos Santos e outros nem tão Santos assim não é verdade não faz mais sentido para a gente aí fica não é a gente tendo que compreender a gente respeita mas como entender essa a Santíssima Trindade aí eles vão dizer olha o Espiritismo não é cristão porque para o Espiritismo Jesus não é Deus realmente não é Deus e foi o próprio Cristo que ele falou não foi a gente não em 41 a passagem do Evangelho ele fala que ele não vai fazer a vontade mas daquele que me enviou quando a mãe dos filhos do trovão não é os filhos de Zebedeu ela pede para que João e Tiago sentem um à direita e outro à esquerda o que Jesus vai dizer? mulher não cabe a mim decidir isso mas é o meu pai que está no céu ora se fosse ele ele ia dizer olha eu não quero ou não pode eles tem que evoluir mais várias e várias passagens quando perguntam o Senhor quando será que isso vai acontecer quando ele está falando no sermão profético ele vai dizer nem o filho do homem nem os anjos do Senhor mas somente o pai é que eu saiba ele é diferente de Deus claro porque ele é filho de Deus agora é um filho tão excelente é um Espírito tão avançado tão puro que é um os Espíritos dizem Allan Kardec na revista Espírita que Jesus é um Cristo um Messias que é a mais elevada hierarquia dos Espíritos puros ora meus amigos a ciência vai dizer que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos e o Espírito humano por Chico Xavier vai trazer uma informação de que Jesus já era um Espírito puro desde a formação daquele planeta daquele planeta e ele próprio com amplia de Espíritos superiores foi responsável pela formação do nosso planeta a partir de um de uma de um pedaço não é? da nebulosa solar então vejam que Jesus então ele é tão grande que quando a gente entende que colocam ele como Deus a gente vai até compreender e isso surgiu por causa do que? isso não foi a gente que inventou isso foi a igreja com o arianismo era uma doutrina de Ariu não é? que estavam discutindo e foi feito um concílio o concílio de Nicea em 325 porque muita gente não estava acreditando que Jesus era o Messias porque como é que pode que o Messias seja então crucificado morto com uma verdadeira vergonha para o povo de Israel crucificado ao lado de dois ladrões esse é o Messias eles não acreditavam como muitos não acreditam então se começou a defender que Jesus era o próprio Deus a partir de algumas passagens poucas de uma interpretação não é? forçada para dizer olha se você acreditar que ele é o próprio Deus você está salvo e aí com isso a igreja conquistou muitos adeptos e foi não foi ruim não mas porque ele tem lá dizendo né no monte quando ele está para ser crucificado no monte das oliveiras ele vai dizer glorifica-me agora pai do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo mas é a criação do mundo do planeta e não do universo então Jesus então Jesus é o espírito puro não é? que conduz os destinos do planeta terra e que a gente tem o maior respeito e é o modelo mais excelente é o guia da humanidade como os espíritos nos apresentam na questão 625 de O Livro dos Espíritos mas vejam que aí tem outra passagem olha está lá em João que é o evangelho mais esotérico mais simbólico mais difícil de entender aí tem lá e o verbo se fez carne o logos aliás em grego está logos que tem um significado transcendente difícil até explicar para vocês então porque tem essa passagem que o verbo se fez carne pronto agora Deus se fez carne não, não é que foi Deus era um espírito tão grandioso que se fez carne que encarnou entre nós para nos trazer a mensagem não veio para curar corpos perecíveis mas trazer a mensagem que ficaria para os milênios e milênios para a condução aí não estão não é não é somos nós que não acredita é ele próprio que não diz que é Deus é a própria igreja no arianismo que instituiu essa questão que Jesus é Deus quando ele não é e que criou a Santíssima Trindade para poder explicar porque como é que podia ter Jesus Deus Pai Deus não é e ainda tinha esses espíritos santos não é agora viria viraria politeísmo então não só existe um Deus único vamos fazer os três em um então veja os malabarismos que a teologia fez quando seria muito mais fácil entender e compreender que existem como estamos cercados por uma nuvem de testemunhas como nos ensina o apóstolo Paulo meus amigos há muito que gostaria de vos dizer né mas o tempo não permite gostaríamos apenas de concluir né que Jesus vai nos asseverar que no final que há muitas coisas que gostaria de vos dizer mas que vós não compreenderiez mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador o Espírito Santo ou Santo Espírito que o mundo não conhece nem pode receber mas que vós o conhecereis ele estará convosco lembrará de tudo que vos era dito e vos ensinará muito mais o Espírito da Verdade o Paracleto que é advogado o Consolador o Exortador aquele que ilumina aquele que esclarece que conduz ele ficará convosco não é então mostrando que este Consolador Prometido e nós não é muitos de nós acreditamos que a doutrina espírita se adequa perfeitamente nesse conceito Jesus nos convida a conhecer essa doutrina então se você ainda tem alguma crítica estude Allan Kardec estude o Livro dos Espíritos estude o Livro dos Médiuns estude o Evangelho segundo o Espiritismo pelo menos esses três livros você vai ter uma boa noção do que seja a Federação Brasileira tem uns opúsculos uns livretos chamados o que é o Espiritismo não é e divulga o Espiritismo vocês vão ter um resumo bem simples também de encontrar vocês podem encontrar no site da Federação Brasileira e Castro Alves no livro citado Parnasso de Alentúmulo fala-nos da reencarnação da evolução aqui estamos todos sujeitos na poesia marchemos há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador viemos múltiplas vidas vivemos para a mesma luz envolver buscamos na humanidade as verdades da verdade sedentos de paz e de amor e em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor é a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução oficina onde há uma presa forja a luz forja a grandeza da sublime perfeição é a gota d'água caindo no abusto que vai subindo pleno de seive verdor o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor a flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz é a rija bigorna o malho pelas fanas do trabalho a enxada fazendo pão o escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carraras de eleição é a dor que através dos anos dos algozes dos tiranos anjos puríssimos faz transmutando os neros rudes em arautos de virtudes em mensageiros de paz tudo evolui tudo sonha na imortal ansia risonha do mais subir mais galgar a vida é luz é esplendor Deus somente é seu amor o universo é o seu altar na terra as vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais é o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz é Sócrates Sócrates e a Siculta é César trazendo a luta tirânico e lutador é Celine com sua arte ou Sabre de Bonaparte o grande conquistador é Anchieta amando a ensinar catequizando o selvagem menos feliz é a lição da humildade da extremosa caridade do pobrezinho de Assis ó bendito que ensina quem luta quem ilumina quem o bem a luz semeia nas fãs do volutir terá aventura que anseia nas sendas do progredir uma excelsa voz ressoa no universo inter ecoa para a frente caminhai o amor é a luz que se alcança tem de fé tem de esperança para o infinito marchai que Castro Alves com seu amor que Jesus com a sua luz e a sua verdade nos ilumine hoje e sempre meus amigos muita paz a sua verdade amém Obrigado.